Olhos, pulmões, prânqueas, tantas delícias em tão pouco tempo o papai viram! Isso, filho! Isso, é isso que eu gosto de ver! Falando sequinho! É! Eu agora não sou mais o bebê aranha! Eu não sou o bebê aranha! Não! Filho, nós devemos aprender a soltar as teias também! Eu sou a melhor evolução do bebê aranha! Eu sou o bebê aranha preto! E no fim de hoje, nós vamos fazer o ciclo reverso de vida! Porque eu vou virar o homem-aranha mais bosta! O bebê aranha mais bosta do mundo, papai! Você vai virar com certeza o filho do homem-aranha, que é o pior! Isso, todos, bebê! Acabe com aquelas pessoas correndo lá na frente! Toma! Isso, filho! Lá na frente! Lá na frente! Boa, bebê! Agora é só comer eles! Ai, que delícia! Vou comer o copo de todos e vou devorar geral! Porque eu sou... Que delícia comer estômagos! Camus 3! Ai, pessoal! Que doideira! Galera, como vocês podem ver, nós somos o bebê homem-aranha preto, pessoal! Que é a evolução mais irada do bebê homem-aranha! E ao longo desse vídeo de ciclo de vida reverso, ele vai desevoluir e se tornando cada vez uma versão mais porcaria do homem-aranha! E no final, ele vai ser o pior homem-aranha de todos! Se você tá curioso pra saber qual que é o pior bebê-aranha do mundo, assiste o vídeo até o final! Já vai deixando seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos e assiste aí o canal Break Games todos os dias! Porque tem 3 vídeos todo dia! Então, bora pro vídeo! Papito! 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 Filho, não fala assim não! Tem que falar com voz mais grave! Como? Fala com uma voz grave, entendeu? Papito! Isso, bebê! Prenda essa voz com drive! Yeah! Uau! Google Drive de bosta! Não deixa compartilhar os meus arquivos! Bebê, agora peraí! Vamos pegar esse carro aqui, ó! Ai, meu Deus! Cuidado! Pensa bem! Vai, papai! Papai vai te levar agora pra desrevolução! Papai, papai, não me fala que eu vou ter que ir lá pro saboratão e jumeirinho! Ah, se você marcar, a gente vai falar, filho! Ai, droga! Mas não, velho! Ai, cara! Marquei, papai! Vai! 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 Ah! Não, 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 não! Ai, cadê meu bebê? Bebê, cadê você? Papai! Ai, meu Deus! Ai, bebê! Vai que vem virando um merdinha! Você virou um homem-aranha! Não, filho! A gente virou essa família fracassada! Papai, eu estava com o simbionte e o simbionte me deixa muito mais forte! E eu estava me sentindo super poderoso! E agora sim, eu estou me sentindo esse bostinho! Essa voz nem combina comigo, bebê! É verdade! A sua voz ficou muito distoada com o seu corpo, papai fracassado! Ah, a gente vai ter que fazer mais uma desrevolução pra ver se a gente fica bom! Sim! Vamos ter que desevoluir! Mas não faz sentido! Nós vamos ficar cada vez piores, papai! Não, vai que dessa vez é melhor, bebê! Olha cá, eu vou pegar um barco pra gente! Ah, pega um barco pra nós ali, papai! Nossa, um barco na terra, papai! Barco do Venom, bebê! Barco do Venom! Papai, olha só! Eu fiquei sabendo que pra gente conseguir desevoluir mais uma vez, nós vamos ter que derrotar o Capitão América! O quê? Aquele fracassadinho! Aquilo lá vai ser muito fácil pra gente derrotar ele, bebê! Exatamente! Vamos ter que derrotar o Capitão América lá na cidade, então bora pra lá, papai! Papai, eles chegaram, papai! Bebê, isso daqui não é cidade... Ai, não é cidade não, bebê! Olha o Capitão América! Ih, bebê! Vai, vai, vai! Derrota ele! Ai, peraí, não vai bater no meu filho, não! Não vai bater no meu filho, não! Não vai bater no meu filho, não vai bater no meu filho, não vai bater no meu filho! Ah, Steve Rogers, Steve Rogers, Steve Jobs! Toma! Vai, papai, mete uma pancada nele, papai! Vai, papai! Peraí! Ah, tá bom, tá bom, bebê! Agora vai ser maluco! Vem, 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 soltário! Suca a de ameba, vai! Ah, papai, eu não tirei do lado! Vai, papai, vai, papai, vai, papai! Vem, 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 vem! Ah? Ah, ih! Me chegando com o caceta, me chamou de c... Toma! Ele é o Capitão... Ele é o Capitão Latino! Toma, Latino! Dança com o Douro! Ah, vamos pra Egito! Cintura solta! Não, bem, aguenta! Dança com o caceta! Latino fracassado! Toma, chama aí! Nossa, papai! Você tá usando a P.A. perfurante? Não, é a injeção! Ah, injeção! Ele vai se transformar no Curupira, papai! Toma! Opa, já não tô aguentando mais essa batalha, não! Toma! Toma! Toma você também! Essa parte do prazer não morre! Pronto, papai! Eu já tô sentindo poder, papai! Ah! Ah! Eu? Pebê? Ai, não! A gente virou os piores homens-aranhas! Não acredito que nós viramos os homens-aranhas mais fortes do mundo, papi! Você virou um homem-aranha sem traje! Eu fiz nem um bebê! Ferrado, aranha! Olha, pai! Que bosta! Pebê? Ai, meu Deus! A gente não deveria ter feito isso! Papai, esse bebê me lembra de uma música! Ai, canta lá! Canta lá que o papai vai gostar! Irmão! Aqui no beco todo mundo é irmão! Eu tô na neve só cantando essa canção! Meu nome é Pebê-aranha! Oh, yeah! Vai no falsete! No falsete! Ah! Ai! É! Cigarrinho! Cigarrinho! Ai! Queimadinho! Oh! Pronto, bebê! Agora o que iremos fazer? Temos mais um minuto pela frente! Papai, eu fiquei feliz que eu desevolui porque assim nós temos menos poderes e com menos poderes, menos responsabilidades! Então, a gente vai poder aproveitar a vida! Mas nós éramos evilões, bebê! A gente não tinha responsabilidade porcaria nenhuma! Claro que tínhamos! Nós tínhamos grandes poderes! O tio Ben falou pra mim que eram grandes poderes, grandes responsabilidades! Ai, tio Benzinho, você acabou virando simplesmente um Homem-Aranha! É, o Homem-Aranha é bem bosta! E agora, papai, já que eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu vou roubar um carro e explodir tudo! Meu Deus! Meu Deus! Eu vou dormir! Ai, eu vou dormir! Ai, eu vou dormir! Eu acabei fazendo contra mim mesmo! A tia-mei me atropelou! Tia-mei! Dá-lhe-se, presta o carro aí, tia-mei! Tia-mei! Ai! Você amou o quê? Deixa eu pegar um carro pra você mesmo! Um cachorro aí! Ai, troca! Ai, Sofia! Ai, deixa eu dar tchau pra galera! Pronto, um carrinho! Galera, eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira aqui no mundo do GTA V hoje! Foi muita vaga, muita diversão! Eu curti muito gravar esse vídeo e dei muita risada aqui com o meu amigo Spider-Man! Se você curtiu, vai deixando seu joinha, se inscreve! E o canal Brick Games tem três vídeos todos os dias! Olha o cara que chama! Tem três vídeos todos os dias pra vocês assistirem e se divertirem de montão com as nossas palhaçadas nas nossas brincadeiras aqui no mundo do GTA! Tamo junto e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!